Música Fernando! Joga! 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 Vambora, Fernando! Fernando! Mas é isso! Tá de medo, cara! Joga, Fernando! Joga, Fernando! Joga, Fernando! Joga, Fernando! Joga, nozzle! Vai, Stefano! Fiquem mal! Vambora, Fernando! Joga, Fernando! Vambora, Fernando! Vambora, Fernando! Joga, Fernando! Cê tá de brincadeira com o meu tijão douchi. Música Pera não! 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 Próxima luta Guilherme e Vinícius Perroni. Agora o Rio. Pera não! Pera não! Pera não! Quase! Pera não Pera não! 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 Campeonato!